Música Agora eu estou aqui com a Maria Eduarda, também outra medalhista, outro ouro, as meninas representando aqui, ela faz parte de um projeto, Maria Eduarda, conta pra gente. Ah, o projeto é uma coisa muito legal, eu conheci o jiu-jitsu do projeto e agora eu venho competindo cada vez mais, eu só quero que o projeto cresça, é assim, projeto onde qualquer criança pode entrar, que é de graça, fazer jiu-jitsu lá na nossa academia e a gente vai fazendo campeonatos e levando a criançada pra conhecer, pra competir, pra fazer um monte de coisa. É sua primeira competição ou você já competiu mais vezes? Não, eu já competi mais vezes, eu sou campeã brasileira, campeã da etapa e campeã paulista da etapa 1, da etapa 2 e agora campeã mundial. Me conta uma coisa, você acabou de ganhar sua medalha, o que você achou da sua luta? Conta pra gente um pouco como foi. Ah, a minha luta foi da hora, foi difícil, foi, eu suei muito, mas pra glória de Deus eu venci, ganhei, sou medalhista, sou campeã e eu só tenho a agradecer a Deus, ao meu mestre Caio, minha professora Bia, meu professor Jackson, meu professor Clão, professor Iago e só agradecer, eu só tenho a agradecer a eles. E tá de parabéns mesmo, bom descanso pra você, mostra sua medalha pra gente.